Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Ganhar Dinheiro Podcast e hoje eu tô aqui com um convidado super especial que quem me acompanha aí, quem sabe da minha jornada sabe o quanto que ele já apareceu comigo, já apareceu em fases diferentes aí porque ele já foi mais da quebrada, agora já tem uma cara muito mais de riquinho, de menino pomposo assim, quando eu o conheci ele ainda trabalhava com auditoria, tava lutando ali pra sair da favela e afins e dar uma condição melhor pra sua família e agora tem uma condição melhor, influencia milhares de pessoas pelo Brasil, vai palestrar em inúmeros lugares, mostra pra galera de baixo que é possível você acender e a ideia é falar um pouco sobre isso, sobre como ele investe, sobre como que pessoas que estão na situação que ele esteve anos atrás podem acender e é claro, esse episódio aqui ele é oferecido pela Nomos Investimentos, então se você quer ter uma assessoria de investimentos atrelada aí à XP pra te ajudar a investir aqui no Brasil, no exterior, tem um link aqui na descrição pra que você possa conhecer uma assessoria gratuita que agrega muito valor pra vocês e sem mais delongas estamos aqui com Murilo Duarte, favelado investidor. Salve Rodolfão. Murilão, prazer estar aqui, você é um dos amigos aí que o mercado me deu e quando eu tive essa missão de tocar esse podcast aqui eu selecionei algumas pessoas que poxa fizeram parte da minha trajetória que são amigos, que são de casa, poxa convidei você no meu casamento, acho que nada mais forte do que isso né, pra mostrar o quanto que a gente tem de laços aí de amizades e afins e poxa você mostra algo que é muito interessante pra esse mercado de investimentos, porque quando a gente fala de investimentos a galera tem aquela estigma que cara, é o Faria Limer, é aquela camisa social, é o patinete elétrico, é o coletinho e aí eu vim pro mercado trazendo ali um boné, alguma coisa diferenciada pra remeter a essa informalidade que pode ter no mercado né, mas ainda assim poxa eu não vim da favela, não tive uma baita condição assim, meu pai ralou bastante, minha mãe também, nunca passei por necessidade, mas poxa o que você passou é certamente o que 50% dos brasileiros passam aí que é poxa às vezes não ter o, você tem o almoço mas você não sabe como vai ser a janta, uma situação mais complicada, talvez uma situação familiar também um pouco mais complicada ali de às vezes ter a mãe presente mas o pai nem tanto, então são algumas coisas que o brasileiro acaba passando e você conseguiu traduzir isso muito bem pra que as pessoas possam se inspirar na sua jornada né, porque muita gente se vitimiza nesse cenário de começar lá de baixo e acho que a única opção é continuar lá, mas você olhou pra outros horizontes, cresceu e agora influencia em número das pessoas aí pra crescerem também, queria que você falasse um pouco da sua trajetória né, poxa quem eventualmente não conhece, é difícil não conhecer, mas quem não conhece aí o Murilo Duarte, favelado investidor, pode ser que você tá olhando agora pra ele galera, vocês estão vendo ele um pouco diferente né, você viu ele um pouco mais pra trás, tinha um rostinho mais estreitinho, o dente era um pouco diferente né, o braço não tinha tatuagem, o menino mudou né, tá, a carteira dele cresce, ele vai fazendo ali, vai recalchutando a lataria e tudo mais, tá dando uma melhorada né, mas conta aí um pouco do Murilo Duarte, como que é a sua trajetória no mercado. Claro, bom, antes de tudo muito obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui e cara, falando um pouco sobre a minha história, é o que você falou, muitos brasileiros, pelo menos algumas coisas, tem algo em comum né, então eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, na quebrada que eu cresci, no Jardim Juntos 3, que é aqui na Zona Oeste de São Paulo, e assim, diante de várias dificuldades que eu tive durante tanto minha infância, adolescência e até um pouco ali na fase adulta, eu digo que eu tive grandes motivos pra continuar perseguindo, insistindo em um objetivo maior que era mudar não só a minha vida financeira, mas também a da minha família, e um desses motivos sem dúvidas, era olhar tudo que a minha mãe e minha avó fizeram por mim, né, eu falo que diante de várias dificuldades, pelo menos eu tive um privilégio, foi ser criado por duas mulheres, né, então minha mãe e minha avó sempre me direcionaram até hoje, né, minha mãe me liga, minha avó me liga, falou ó, com quem você anda, não bebe nada do copo de ninguém, até hoje, e assim, cara, eu lembro alguns episódios em relação ao dinheiro na minha infância, que eu queria uma chuteira de futebol e minha mãe não tinha condições de comprar, né, eu queria uma bola de futebol, acho que a única bola de futebol que eu tive, assim, na minha infância, eu lembro que foi uma promoção, alguma coisa assim, da Omo, né, que comprava a Omo, aí vinham uns negocinhos assim, que se destacava, eu acho que ia no mercado e trocava, alguma coisa assim, que em teoria vinha até com a assinatura do Ronaldinho Gaúcho, né, confia, né, confia, realmente era, ok, e eu lembro assim, né, na minha infância, que essa era a bola de futebol que eu tive, né, e que, e aí eu, obviamente, queria um, uma roupa nova, queria ir num passeio da escola muitas vezes, eu lembro que final de ano, pra eu ganhar um tênis novo, era muito sacrifício, então minha mãe sempre usou meio que uma barganha, vamos dizer assim, ah, só se você for bem na escola, né, então eu estudava ali, pelo menos pra passar de ano, algo do tipo, e aí eu passava e tinha ano que minha mãe falava, ó, por mais que você passou, a mãe não tem dinheiro e tal, e aí eu fui me questionando de o porquê eu não conseguiria ter essas coisas, e aí um dia eu perguntei pra minha mãe, e minha mãe falou assim, ah, a gente não tem algumas coisas porque não tem dinheiro, então se você quiser um tênis novo, se você quiser uma roupa nova, você precisa de dinheiro, e pra você ter dinheiro você tem que trabalhar, e aí aos meus 16 anos eu arrumei meu primeiro trabalho, né, que foi como ajudante de padeiro, e assim, eu sou magro hoje, imagina, 16 anos, né. Era desnutrida, né. Não, eu era muito magro, tipo, sei lá, eu deveria ter uns 45 quilos. Uau, qual é a mesma estatura que você tem hoje? É, se eu cresci foi pouca coisa. Galera, ele é magro hoje, 65 quilos, né, imagina com 20 a menos. E aí eu lembro que nessa fábrica de pão, o meu salário era 500 reais, e eu tinha que, tipo, pegar saco de farinha nas costas de 50 quilos. O saco era mais pesado que você. Isso, e eu lembro disso, porque eu falava, mano, o saco é mais pesado do que eu. Eu lembro exatamente desse raciocínio. E aí eu fiquei ali, eu acho que durante um ano, alguma coisa assim, dentro desse trabalho, a ponto de metade do meu salário ajudar dentro de casa, e a outra metade eu consegui juntar pra comprar um computador. Porque na época tinha alguns amigos meus, assim como eu, só ia jogar um Counter Strike na Lan House, né, ou algo do tipo, ou até um Play 2 na época que tinha Lan House de videogame. E aí alguns amigos já começaram a ter um computador em casa. E aí eu falei, pô, só eu vou ficar aqui na Lan House? E aí foi quando eu já tava trabalhando, então metade do meu salário eu ajudava a minha mãe, a outra metade eu juntei até comprar esse primeiro computador. E aí hoje eu entendo que a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar, foi justamente fazer um planejamento, por mais que na minha cabeça nem passava ideia do que que era um planejamento. Eu falei, pô, eu quero o computador, então eu tenho que juntar uns três meses aquilo que sobra do meu salário pra comprar. E aí eu tive essa paciência, então, pô, eu pegava lá o dinheiro e deixava na conta poupança na época, né, que pra mim era um investimento, vamos dizer assim. E quando eu consegui comprar esse computador, eu lembro a sensação de que, cara, sabe aquela sensação de eu conseguir, e que pra mim foi muito difícil juntar esses três meses, porque parecia que os meses não passavam, sempre tinha alguma coisa que, ah, um amigo falava, vamos pra um rolê, eu falava, pô, não vou porque eu tô juntando um dinheiro pra comprar um computador. Então tive algumas renúncias, tive alguns nãos pra falar, tive paciência até adquirir, vamos dizer assim, um primeiro objetivo através do meu trabalho. Só que ainda eu sentia que não era o suficiente pra eu querer mudar de vida, porque sempre batia ali a ideia na minha cabeça, tá, mas se eu seguir carreira dentro dessa empresa, eu vou conseguir dar uma casa pra minha mãe, eu vou conseguir viajar, vou conseguir ter um carro da hora. E a maioria das respostas que eu tinha sobre alguns trabalhos, empresas que eu passei, a resposta era não. né, então, depois eu fui pra um cartório, né, eu fui menor aprendiz, isso eu já tô falando ali no ano de 2015, e o meu salário foi pra 680 reais. E eu lembro muito bem que era em janeiro de 2015, minha mãe chegou e falou assim, ah, você não vai fazer faculdade, porque eu já tinha terminado a escola, né, o terceiro ano do ensino médio. E a minha vontade não era fazer. Eu falei, ah, mãe, não quero mais estudar, tô de saco cheio. E aí ela falou assim, ah, porque eu tenho um grande sonho de ver você se formando na faculdade, porque ninguém na minha família tinha se formado. E aí eu falo que eu entrei na faculdade por conta da minha mãe. Não foi porque, nossa, eu amo estudar na época ou algo do tipo. Não, eu não era esse tipo de gente, vamos dizer assim. Não tinha esse perfil. E aí eu escolhi contabilidade, porque eu acreditava que contabilidade é me ensinar alguma coisa pra administrar bem o dinheiro, pra investir esse dinheiro. Eu tinha essa ideia e também eu tinha uma referência dentro da quebrada de um amigo próximo na época, que o pai dele já tinha, eu acho que duas casas. Na época tinha um Hyundai ix35, que era um puta carro top. E eu perguntei pra ele, falei, pô, o senhor trabalha com o que e tal? Ele falou, ah, eu sou contador. E eu já gostava de números, de matemática, então eu acho que essa conexão foi bem forte. Eu falei, tá, eu tenho uma referência, eu acredito que a contabilidade vai me ensinar a investir meu dinheiro, a administrar bem essa grana. E eu gosto de número. Então, acho que esse foi o match, assim, essa conexão que fez eu escolher contabilidade. Só que durante o curso eu fui vendo que não era bem assim. Não era tão legal quanto você imaginava. Exato, exato. E eu lembro que no primeiro ano da faculdade, cara, eu junto com o Vinícius, né, que você conhece. Sim. Cara, a gente era um dos piores alunos, mas não porque a gente era vagabundo, é porque a gente não conseguia acompanhar mesmo. Tipo, eu lembro uma aula de matemática aplicada, a professora falou, ah, isso aqui vocês aprenderam no terceiro ano do ensino médio, ano passado, ela falou. Aí eu olhei pro Vinícius e falei, mano, isso aí eu não aprendi não. Isso aí eu não lembro. Ele falou, mano, a gente não aprendeu isso porque não tinha nem professor, tá ligado? E a maioria da sala falou, pô, professor, eu lembro isso, aquilo. Aí eu falei, tá, já entendi qual nível que eu tô e principalmente sobre o esforço a mais que eu vou ter que fazer aqui dentro. E aí eu lembro que na metade do ano, né, que foi as férias da faculdade, eu tava no sofá de casa, minha mãe chegou em mim e perguntou, ah, como que anda a faculdade? E assim, todas as minhas notas estavam horríveis. Tipo, não era ruim, tava horrível mesmo. A ponto de que quase todas as matérias na segunda parte do ano eu teria que meio que gabaritar pra passar de ano. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu reprovei. Ela falou, mas nem acabou o ano. Eu falei, é, minhas notas estão zoadas, estão horríveis e sei que a chance de eu alcançar, né, pra passar de ano vai ser bem difícil. E aí ela me disse uma coisa que basicamente fez eu meio que acordar pra vida e que leva até hoje. Que ela falou assim, é, se você tá tendo esse resultado é porque você não tá fazendo algo relevante, você não tá se esforçando o suficiente. E eu questionei minha mãe, eu falei, mãe, mas como assim? Eu acordo 5 horas da manhã, vou pro cartório, no cartório eu vou pra faculdade, só chego meia noite em casa pra tomar um banho, talvez jantar e aí já é uma hora da manhã pra acordar 5 horas da manhã de novo. Aí ela falou, é, mas final de semana você fica no sofá. Aí eu, é, porque eu fico descansando. Ela falou, então não descansa, estude. Foi basicamente isso que ela me falou. E eu lembro que a partir desse dia eu comecei a estudar sábado e domingo, até o final daquele ano. Sábado eu ainda ia pra faculdade, porque a faculdade abria, então tinha algumas pessoas da minha sala que iam estudar uma matéria ali do curso, então eu ia pra aprender com as pessoas, porque eu não tinha aprendido muito dentro da sala de aula. E ficava enchendo o saco mesmo, falando, mano, eu não entendi esse bagulho, me explica direito e tal. E no domingo eu estudava em casa mesmo. E aí chegou em dezembro de 2015, eu passei em todas as matérias e gabaritando a maioria. E ali eu entendi, eu falei, cara, se eu me esforçar eu consigo passar, mano. O impossível tava na sua cabeça. Exatamente. Então eu falei, literalmente eu não tava dedicando muito meu tempo pra fazer a coisa acontecer. Então esse desbloqueio, né, essa questão de mentalidade, ela veio sendo liberada, vamos dizer assim, ao longo de alguns anos e alguns obstáculos, né. Hoje eu vejo algumas pessoas na internet. Ah, mas minha mentalidade, meu mindset, isso, aquilo. Eu falo, cara, tipo, pelo menos no meu ver, não vai acontecer da noite pro dia de uma única só vez. Sim. É um conjunto de alguns eventos, de alguns fatores, que aí você vai desbloqueando. E aí foi quando, em 2016, eu entrei no Bradesco, né, você conhece muito bem também, Bradescão. Eu falei na Fundação Bradesco, galera, por muitos e muitos anos. Fui aluno ali da Fundação Bradesco, Cidade de Deus e afins. Depois trabalhei, contei na Fundação Bradesco pra cuidar das 40 escolas aí que eles têm no Brasil inteiro. E o que me fez sair de lá, Murilão, foi justamente eu vi ali, cara, pessoas com 30, 40, 50 anos, cara, na mesma. E tendo ali as suas obrigações, cumprindo com as suas obrigações, né, então trabalhando pra não ser mandado embora, só que também a pessoa muitas vezes não estudava pra melhorar e galgar níveis maiores. Tinha ali décimo terceiro, tinha ali PLR, tinha ali vale, refeição, vale alimentação, tinha um bom plano de saúde. Então, assim, era um tipo de coisa que, cara, você poderia se manter ali, que você teria uma vida ok. Você nunca ia ser o cara pra andar com um baita carrão, esse tipo de coisa, a não ser que você financiasse e afins, mas poderia ter um carro ok, uma casa ok e um salário ali ok, porque, poxa, até mesmo a galera que trabalha no banco tem a possibilidade, né, de ter um filho e colocar dentro da Fundação Bradesco, sem empresa pagar com um ensino bem bom, assim. Então, eu vi ali aquelas pessoas que, cara, não tinha muito que perspectiva. Eram poucas pessoas que saíam dessa corrida dos ratos ali. E eu decidi sair lá em 2017 pra ir pra um outro lugar porque era difícil você ver alguém sair do banco. Você lembra de rotatividade no banco, assim? Era muito pouco. Tinha rotatividade, às vezes, de um aprendiz que não tinha vaga pra ele, de um estagiário que não tinha vaga pra ele, mas alguém que já era analista, que já tinha um certo cargo, ter algum tipo de rotação, pelo menos alguns anos atrás, era muito difícil. Agora, parece que as coisas estão mudando porque, enfim, as empresas têm que se reinventar porque, senão, vão ficar pra trás, né? Olha quantos bancos aí, pequenos e menores, tem de concorrente pros bancos tradicionais, a internet, aí, tantas outras coisas, mas era algo que era complicado, mas, se não era bem, né? Como que foi pra você isso daí? Porque você deu um grande salto financeiro, né, quando você entrou no banco? Foi, porque eu recebia 680 reais lá do cartório e, quando eu fui pro banco, meu salário foi pra 2.500. E aí, eu olhei assim, eu falei, mano, 2.500 reais. Tô trabalhando, em teoria, mais perto, eu entrava mais tarde, começou a sobrar uma grana e eu falei, tá, agora eu tô rico. Porque se eu sobrevivia... Tô rico. Tô rico. Porque eu sobrevivia com 680 reais, né? Pagava a faculdade na época, só sobrava 40 reais por mês. Agora, com 2.500, eu pagava a faculdade, conseguia ajudar dentro de casa e o resto... Quase 4 vezes mais. É, o resto era eu achar que eu tava rico. Multimilionário. Então, aí, tem um erro que eu vejo que, naturalmente, muitos brasileiros acabam cometendo, que é quando tem um aumento salarial, uma renda um pouco maior, aumenta o seu custo de vida. E comigo não foi diferente. Então, quando eu fui pra 2.500 reais, cara, eu comprei iPhone, comprei Mizuno de mil, que era a tendência na quebrada, comprei polo da Lacoste, comprei camisa da Oakley, ia pros baile, ia pros rolê, gastava muito, muito mesmo. Pagava bebida pros outros. Eu era esse otário aí que ficava pagando bebida pros outros. E aí, eu lembro que chegou uma época que eu tava devendo 2.500 reais num cheque especial, mais 2.000 no meu cartão de crédito. E aí, tinha meu salário pra cair, só que aí já debitava o cartão, sobrava 500 reais, aí comia do cheque especial. E a gente tá falando de 2016, taxa de juros lá em cima. 14,25. 14,25. E aí, eu lembro que essa dívida, né, que começou ali aproximadamente uns 5.000 reais, cara, virou tipo 20.000 reais em poucos meses, assim. Uau. É, no rotativo, como tudo. E no banco você não pode ter dívida, né? Exato, exato. E aí, foi um medo que eu tive, que eu falei, cara, meu nome não pode sujar. Porque sujar, já era. É, né, vamos pedalar, fazer alguma coisa, né? Aí, eu falei, mano, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que, obviamente, parar de gastar dinheiro, renegociar essas pendências e fazer até renda extra. E foi exatamente esses três pilares. Então, eu lembro que eu fiquei 2016 inteiro sem sair final de semana. Tipo, os moleques que me chamavam para a rolha, eu falei, mano, não vou. É, a única coisa que eu gastava ainda na época era comprando livro, um livro por mês, aproximadamente ali, 40 reais, 30 reais. Renegociei ali com o Serasa e também algumas coisas com a gerente do banco. Então, tive um bom desconto. E a renda extra foi justamente, eu ia no centro de São Paulo, lá no Shopping 25. Eu falo que eu fiz um dropship em raiz. Porque eu ia lá, pegava o celular, tirava foto das peças, que eu sei que na quebrada vende. Então, um boné da Okra, um Juliette, uma camisa da Lacoste. E aí, eu e o Vinícius, a gente criou uma página no Instagram que era MV Outlet. É, M de Murilo, V de Vinícius. Uau, uau. Bem criativo. E, mano, deu muito certo durante alguns meses. Porque eu lembro que o Instagram, né, essa página pegou tipo 20 mil seguidores em pouco tempo. A gente postava as fotos lá, não tinha estoque, porque não tinha dinheiro pra comprar a roupa. Então, como que fazia? Ah, o cara fazia um pedido no direct, a gente mandava o link do PagSeguro, assim que confirmado. Só que a gente pagava uma taxa alta pra ter uma liquidez ali. Um D mais um, um D mais três, algo do tipo. E aí, a gente pegava esse dinheiro, ia lá no centro, comprava a roupa, já tinha o endereço tudo certinho do cara. A gente já deixava no correio e depois ia pro banco. Porque a gente fazia isso pela manhã, porque eu entrava no banco 11 horas. Então, tipo, 6 horas da manhã, eu já tava lá na porta do Shopping 25 pra fazer isso. E aí, como a gente começou a vender bastante, eu lembro que teve mês que cada um tipo de lucro tirou tipo 6 mil reais. Só que esses 6 mil adiantava a minha dívida. E eu falo que a dívida, ela tem um peso psicológico. Porque eu lembro que antes de eu fazer isso tudo, cara, a primeira coisa que eu comecei a fazer, como eu recebi a minha condução, minha passagem de ônibus em dinheiro, que era direto na conta, que o banco depositava, eu tinha a opção, né, que é o que eles pagavam, pra eu pegar o ônibus lá embaixo, na avenida principal, é a Bussocaba ali. Isso, a avenida Bussocaba. E aí tinha um ônibus que ele subia a Viliara e pegava Vital, Corifeu ali e saía lá na São Judas, que é onde que eu estudava, lá, da Dubu Tantan. Ou eu tinha a opção de ir andando até o Terminal Viliara, ali em cima. Até o Topshop. Isso, até ali em cima. E pegar um ônibus que saía do terminal, que aí já era de São Paulo, não era intermunicipal, e que a passagem era mais barata. E aí, como eu tinha um bilhete único, eu conseguia carregar, que era só de São Paulo, eu conseguia carregar como estudante. Então, tinha mais desconto ainda, né, pagava meia. E aí, ficou, fiquei muito tempo assim, tipo, porque eu trabalhava lá no prédio Prata, lá embaixo, que era já de frente pra avenida, isso. E eu subia aquilo tudo, mano. Que aí, uns 20 minutos andando, e era sol ou chuva, não importa. Era uma maneira de eu economizar esse dinheiro, que no mês ia fazer uma diferença lá de 300 reais, alguma coisa assim, só que pra mim 300 reais era, porra, muito dinheiro, ainda mais em questão de economia. E ficou muito tempo assim. Aí foi quando eu comecei a fazer essa renda extra, as coisas foram melhorando. Até que eu quebrei a primeira vez, né, porque o Dória, na época, eu acho que entrou como prefeito, e ele fez uma operação lá no centro e fechou o Shopping 25. E aí, chegava muito pedido no Instagram e eu tinha que falar, cara, eu não tenho fornecedor. Porque não tinha estoque, não tinha nada. Eu falei, não tenho fornecedor, tal. E aí, o Instagram foi meio que diminuindo o gajamento, tal. E aí, até que a gente não vendeu mais nada, porque ainda pra abrir, demorou uns 4, 5 meses pra abrir o Shopping 25. Então, nesse caminho, eu entendi que, e é o que vários livros de finanças acabam trazendo, que a principal lição pra qualquer pessoa dar o primeiro passo pra riqueza é gastar menos do que ganha. E eu sei que isso é muito clichê, eu sei que todo mundo fala isso, mas ainda assim, muita gente não aplica isso. Então, tá lá, tem um salário de mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Ela sabe das obrigações financeiras dela, sabe o que ela tem que pagar, o que que ela tem que receber, ou algo do tipo. Só que ela acaba sendo, ela não tem um controle sobre a parte de consumo dela como um todo, que se sobra cem reais, ela vai dar um jeito de gastar aqueles cem reais. Ela vai olhar e falar, putz, aquela capinha do celular é noventa e sete reais, vou comprar. E a maioria dos brasileiros acabam fazendo coisas desse tipo, e como eu falei, lá atrás comigo não foi diferente, principalmente na questão de rolê. Isso é importante, né? Porque, cara, se você não gastar mais o que você ganha, você nunca vai quebrar. Não tem essa possibilidade, né? Porque você tava com dificuldades e você teve ali que trabalhar e fazer as coisas, e poxa, você teve um aumento de quatro vezes praticamente do seu salário. Só que isso foi o estopim, porque você não tinha um controle interno de, cara, ficar endividado num nível que, cara, era gigante. Então você aumentou o seu salário em quase quatro vezes, só que você saiu do zero que você tava e você ficou negativo. Então você teve que trabalhar pra equalizar as coisas pra só depois você voltar a subir. Então isso é muito importante a galera se atentar, né? Porque não é o quanto você ganha, mas é como você gasta. E, de novo, parece clichê, mas a minha esposa é médica e eu vejo dentro do meio médico que, cara, as pessoas não ganham mal. Dá pra, se formando ali com 25, 30 anos, já sair ganhando 10, 15 mil reais, que, cara, não é pouco. Não. É um salário... Pelo menos tá entre os 5% mais ricos do casil. Então é uma remuneração interessante. Só que tem pessoas que mesmo ganhando 10, 15 mil, o cara já estão ali endividados por decisões financeiras muitas vezes erradas. Se você olhar pro consumo, cara, a internet só te fala pra consumir. Você vai no shopping, só te fala pra consumir. Acho que tem muito da questão da demanda reprimida das pessoas que ficaram ali tempos em casa por conta de pandemia e tal. E agora todo mundo quer ir pra rolê, todo mundo quer viajar, todo mundo quer ir pra restaurante. Tipo, se você não se atentar, o dinheiro vai embora. Sim. Então você precisa olhar muito pra isso. Tem o próprio livro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, que, cara, é um ensinamento básico, mas você usando aquilo ali já era, né? Tipo, cara, do que você tem de receita, separa 10%. Isso quer dizer que no máximo daquilo que você ganha, você vai gastar 90%. No máximo. Sempre 10% você vai separar ali pensando no seu eu do futuro. Se conseguir poupar mais, ainda melhor. E o que mais me chamou atenção em você, Murilo, foi, cara, te conhecer lá de baixo, te conhecer com muitas restrições. E aí, poxa, eu tava com você quando você começou a fazer dinheiro, cara, enfim, foram... É, no dia, inclusive, né? Foram dias fantásticos ali, cara. A gente tava na época na estrutura do Trade Map ali e tal, você tava gravando lá os conteúdos por lá. E aí, você fez ali o treinamento, as pessoas estavam, né, a gente tava em meio à pandemia, muita gente, sei lá, jogando videogame, fazendo outras coisas e tal. E tinham pessoas que estavam focadas em se autodesenvolver naquele cenário. E aí, vocês estavam, poxa, na batalha, fazendo as coisas. E aí, alguns outros influenciadores começaram a mostrar o exemplo de vocês, né? Exemplo seu do Vinícius, que, poxa, mesmo de quebrada, mesmo na favela, tava ali querendo ajudar outras pessoas a investir e progredir. E, cara, conseguiu ali fazer um baita resultado financeiro em um dia, talvez, o que você levaria 10 anos pra fazer em um emprego tradicional, vocês fizeram, né, em uma semana. E a forma como vocês investiram ali a grana, pra mim, foi o que fez tal diferença. Porque quem não tem esse cuidado, quem não tem um preparo, quando lida com dinheiro, não consegue investir ele bem. E o dinheiro vai embora. Quantas pessoas você viu aí que ganhou na Mega Sena, por exemplo, e depois voltaram pra pobreza? Alguém que ganhou algum Rally Show, alguma coisa assim? Ou mesmo o jogador de futebol, o que, cara, ganhou muito. Só que ele não olhava que a trajetória dele tinha um tempo ali pra você ser, enfim, jogador e afins. E, cara, uma hora ia parar se exposentar, ia cair patrocínio, ia cair as coisas e tem muita gente aí que passa, de certa forma, dificuldades, né? Então, o que muito me chamou atenção foi o que você fez com essa grana, né? Essa determinação que você teve, cara, em não pegar essa grana em gastar. Porque se fosse o Murilo de anos atrás, pegaria essa grana e, nossa, já era. Aí já... Vou, cara, arrumar o que eu quero em mim, vou comprar a roupa que for, vou no shopping mesmo, compro tudo e, cara, não foi assim. É... A primeira decisão que você fez ali foi avisar a sua mãe que, cara, tipo, bate no peito e fala, mãe, tá comigo. Agora você não precisa mais trabalhar, se esfolar, nada disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa transformação que você passou de ser ali devedor pra ser alguém que, cara, passou a ser superavitário, passou a ter grana e aí já é a fase do Murilo, né? Favelado investidor que a gente, enfim, tende a conhecer um pouco mais. Que é conseguir ter acesso ali a recursos e, ainda assim, você é uma pessoa muito ponderada, né? E eu acho que isso é a grande virtude. Porque quem tem, de fato, dinheiro não é aquela pessoa que mais tá mostrando que tem. Quem mais mostra que tem alguma coisa é, geralmente, quem menos tem as coisas. E se mostra muito, às vezes tá financiado e tal. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a internet aceita tudo. E a gente viu muitas questões aí de pessoas mostrando isso e, às vezes, você fala, nossa, olha a minha vida como tá ruim da outra pessoa como tá melhor. Só que, às vezes, não é assim. Tá alugando aquilo e afins. Então, acho que é muito legal você se comparar consigo próprio, porque é o que vai fazer toda a diferença, né? Ver o quanto que você evoluiu ao longo do tempo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que foi essa virada de chave? Quando você começou a ganhar grana com o favorado investidor e a sua estrutura como um todo, o que que você começou a fazer? É claro, vi que você melhorou, vivia na favela, saiu da favela, alugou uma casa, mas, poxa, não entrou num financiamento ruim, não comprou um carro parcelado, sei lá, não comprou uma BMW, nada disso. Lembro ali dos carros que você teve inicialmente. Conta um pouco dessa jornada aí. Poxa, ganhou dinheiro. O que que você começou a fazer uma vez que você tinha essa consciência financeira? Cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, com o meu trabalho como um todo, eu acho que a coisa que mais, a ideia que mais passava na minha cabeça era como manter esse dinheiro. E eu lembrava justamente quando eu tive o aumento salarial lá pra 2.500 reais. Porque uma coisa passou na minha cabeça, eu falei, é, eu já me endividei antes por não saber lidar com 2.500 reais. Imagina com essa quantia de dinheiro agora. 100 vezes isso. É. E aí, eu lembro que, pô, primeiro que tem aqueles 30 dias pra ver se realmente é verdade. Vamos ver se vai cair mesmo, né? Exatamente. E aí, quando caiu, eu falei, beleza, é de verdade. E o que fazer com isso? Eu lembro que eu tive ali uma parte mais conservadora em relação à grana no primeiro instante. É, uma parte eu acabei alocando ali em renda variável, algumas ações, porque a bolsa na época tinha caído bastante, foi 2020, né? Sim, pandemia. Por conta da pandemia. Então, comprei bastante ação muito barata e até algumas criptos que eu já tinha ali se valorizaram muito. Principalmente Ethereum e o próprio Bitcoin. Sim. Né? E aí, na parte familiar que você acabou citando em relação à minha mãe, minha mãe, na época, ela era copeira de um hospital. Minha mãe é fumante e aí eu morava junto com ela, junto com a minha avó, que tem 76 anos e eu tenho asma. Eu falei, se a gente pega covid, minha mãe dentro de um hospital, né? Era no hospital samaritano, ali pro lado do Pacaembu. E aí eu falei, é, se algum de nós três pega isso daqui, já era. Acabou a família nascimento aqui, já era. Foi pro saco. E graças a Deus eu tinha essa quantia de dinheiro ali disponível a ponto de falar pra minha mãe que ela poderia sair do trabalho dela. Eu falei, mãe, eu prefiro que a mãe fique em casa. Ela falou, não, mas eu tenho minhas contas pra pagar. Eu falei, não. Eu tenho dinheiro, consigo arcar com isso. E aí, então, a gente ficou muito mais tranquilo em relação à pandemia, nessa questão de saúde mesmo, né? E aí eu vejo, só um paralelo, algumas pessoas falando, ah, mas dinheiro é ruim, isso, aquilo. Cara, o dinheiro melhorou muito a minha vida. Não tô falando que resolveu 100% dos meus problemas. Continua tendo problemas. Continua tendo problemas e alguns até maiores, mas que não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Né? E os que tinham a ver com o dinheiro foram resolvidos. Então, uma parte ficou mais tranquilizada a ponto de eu ter mais energia e foco pra resolver os outros problemas. E um dos problemas que eu enfrentei na época foi justamente essa questão, essa preocupação, vamos dizer assim, em relação à minha mãe e à minha avó. Então, com o dinheiro ali que eu tinha disponível, eu tive essa oportunidade, essa opção de falar, mãe, pode ficar em casa. E aí minha mãe ficou em casa, tá em casa até hoje, por exemplo. E aí um ponto foi que durante algumas conversas com a minha mãe... Então você aposentou sua mãe. É. É isso. É. Falou, mãe, tá comigo, se dedicou pra caramba, se dedicou de muita coisa, se esfolou aí, mas você trouxe essa segurança. A não ser que ela queira trabalhar porque ela quer. Coisa que eu não vou proibir, vamos dizer assim. É. E aí eu lembro que teve em algumas conversas, né, quando eu já tava morando lá em Cotia, que eu fazia os churrascos mais doidos ali do condomínio. Eu lembro que alguma conversa com a minha mãe, eu levei ela num lançamento de um empreendimento, né, de casa. É, mobiliado e tudo, né, é... Como que é o nome? É decorado. É decorado, isso. E aí eu falei, e aí mãe, gostou? Ela, gostei. Você vai comprar pra você? Eu falei, não, pra senhora, não é pra mim. O meu me virou depois. Né, e se Deus quiser entregar no final desse ano. Apesar que minha mãe tá com outros planos agora, porque recentemente tem um spoiler, ela falou que não quer morar lá. Ela quer morar mais próximo de São Paulo mesmo, não quer ir pra região de Cotia. Mas beleza, é um detalhe que eu consigo vender a casa lá e comprar outra pra ela, se for preciso. Mas o ponto é que tanto, né, graças à educação financeira, aos investimentos e ao empreendedorismo como todos, três pilares, eu consegui resolver muita coisa na minha vida e principalmente coisas em relação à minha família, minha mãe e minha avó. Então, se minha avó precisa de um... que minha avó tenha uns problemas de saúde na perna, osteoporose ou algo do tipo, ah, precisa de um remédio. Tipo, graças a Deus eu tenho dinheiro e vou lá e compro, né, é uns remédios meio caros, assim. Mas, o que eu falo? Ainda bem que eu tenho. Sim. Né, então, o meu conselho pra quem tá ouvindo, pra quem tá em casa assistindo, cara, não menospreze o dinheiro e principalmente, tenta entender e aprender como outras pessoas conquistaram a riqueza delas, pra você pelo menos seguir um caminho parecido. Não tô falando que vai ter o mesmo resultado. Nossa, a mesma quantia. Pode ser até mais ou um pouquinho menos. Mas, assim, eu garanto que você vai sair daquele ponto que você tá, né, do ponto A e você vai pro ponto B. Eu acho que essa é a lição. E aí, você meio que quebrou um ciclo que tinha ali na sua família de que, cara, as pessoas não conseguiam acender. Sim. Então, sei lá, você tem a sua mãe, tios e afins e a galera tava ali tudo da mesma forma, a sua avó, com a idade que ela tem. Então, se você não tentasse coisas diferentes, você estaria ainda hoje na favela. Sim. Morando com a sua avó, a sua mãe estaria trabalhando e afins, já com mais idade e ainda assim tendo que trabalhar em algo que, enfim, é mais complicado. Então, você conseguiu trazer essa tranquilidade com o dinheiro. E acho que esse ponto é muito importante, né, porque tem muito essa crença das pessoas que, ah, se eu ganhar dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa ruim, né, vou me tornar um malvadão porque eu tenho dinheiro. Muito pelo contrário, você consegue ajudar muito quem tá perto de você. E aí, quando você ajuda quem tá perto de você, você deixa de depender, por exemplo, de governos e afins, porque a galera quer, ah, não, mas tem que trazer auxílio tal e isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. E aí, você tem que pensar, quanto mais governo, quanto mais Estado tiver, mais imposto vai ter e quanto mais imposto tiver, menos o país tende a se desenvolver. Exato. E mais as pessoas, elas tendem a ficar ali numa classe média que, poxa, pra mim, eu sempre olhei pra classe média e eu não queria ficar na classe média, porque média me lembrava a escola. Poxa, a média na minha escola era 6. Então, se eu tirava abaixo de 6, quer dizer que eu tava ruim... A minha era 5. Se eu tirava 6, tava na média, eu queria ser o cara do 9 e 10. Quando eu tirava 9, 9 e meio, eu ficava bravo comigo mesmo. Tipo, eu queria 10. E eu acho que isso, às vezes, é importante pra sua vida como um todo, né, porque tem aquela música do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar e acho que não é assim, acho que você pode mudar a sua vida, você pode mudar a trajetória de quem tá perto de você. E, cara, você passa por problemas e por dificuldades, né? Eu mesmo, algo que foi, assim, um estopim pra mim foi uma... O meu pai, ele trabalhava em uma empresa do Bradesco. Então, cara, eu consegui estudar na Fundação Bradesco, os meus irmãos também, e nós tínhamos o plano de saúde de lá. Só que minha mãe, ela sempre teve problemas, assim, cara, já teve que tirar útero, ovário, periódico de entometriose, um monte de coisa assim, então ela sempre teve uma saúde um pouco mais frágil, periódico de tiroides, enfim, N coisas. E aí, em 2016, meu pai, ele foi mandado embora, porque ele já tinha idade, já tinha se aposentado, e aí ele foi mandado embora da instituição. Quando ele foi mandado embora, acabou o convênio. E aí, poxa, eu não ia deixar minha mãe sem um convênio, que tinha saúde mais frágil, e não dava pra pagar pra todo mundo, que, cara, eu tava no momento de resolver a minha vida. Se eu começar a ajudar muito as outras pessoas, eu não vou resolver a minha vida, né, eu vou ficar naquele mesmo ciclo. E eu falei, cara, eu tenho que romper com isso, né, igual você tá ali numa praia, você tem que romper a barreira da arrebentação. Você tem ali muita onda, muita onda, muita onda, né, logo no início, né, quando você sai da areia e vai entrando no mar. Quando você passa daquilo, você vê que é muito mais tranquilo, só que você tem uma baita dificuldade de passar daquela barreira de arrebentação. E eu queria o máximo possível passar daquilo, pra conseguir ter uma tranquilidade maior. E o que me motivou muito foi uma vez que, tipo, pagando um convênio mais barato pra minha mãe, ela teve problemas ali, ela foi pra um hospital e, cara, a galera não tava cuidando direito dela, ela foi andar assim, ela meio que desmaiou, tipo, eu não podia andar, ela desmaiou, tipo, eu tive que segurar minha mãe na mão e ela foi removida pra um outro hospital, que era mais distante, e ela entrou numa ambulância, irmão, a ambulância ela andou ali um quilômetro, a porta começou a abrir sozinha. Aí o cara tinha que descer, parar, fechar a porta e andar. Aí andava mais um pouco, abria de novo e você fala, cara, minha mãe tá aqui, eu não vou mandar pra ela pra um serviço público, pode ser ainda pior, era um serviço privado, mas, poxa, não dava pra pagar algo mais caro ali pra ela, foi o que deu na época. E aí, naquele momento, eu falei, cara, minha mãe tava acostumada com um plano de saúde bradesco. Tipo, cara, eu vou trabalhar o máximo que for possível pra dar o melhor plano de saúde pra ela, porque, tipo, eu não quero que ela passe por esse perrengue de novo. E aí foi o que me motivou muito a trabalhar mais e conseguir dar um convênio melhor pra ela. Hoje, se ela quiser ir no Einstein no 9 de julho e tudo mais, ela consegue ir. Ano passado, por exemplo, ela tava na academia e caiu na academia e fraturou uma vértebra aqui, teve que operar as pressas no 9 de julho e tal, eu tava até viajando. Mas tinha o convênio dela sendo pago e ela conseguiu ir lá no 9 de julho, operou. E, cara, se eu não tivesse um convênio, por exemplo, teria que gastar, sei lá, 200, 300 mil nisso. E, cara, você vê a sua mãe com um problema, você vai querer resolver. Então, é claro, são decisões financeiras, né? Eu poderia até não ter dado um convênio e ter arcado com aquilo, mas iria me descapitalizar muito. Então, poxa, pago ali o convênio pra ela, mas foi o que me motivou muito a fazer isso. Porque eu sinto essa necessidade de ser um provedor pra quem tá perto de mim. Tipo, eu sou o irmão mais velho. Cara, os meus irmãos, eles podem ficar tranquilos que eu vou ajudar eles, vou direcionar. Quando eu vou contar lá. É, bate no peito. Mas acho que a ideia é essa, né? Tem pessoas que têm esse perfil um pouco mais dominante de querer fazer as coisas e ajudar quem tá perto. Tem pessoas que, enfim, são mais de deixar a vida me levar, mas eu praticamente não tenho esse perfil. Eu gosto de ir lá, fazer, acontecer, porque acho que a gente só vive uma vez. E, cara, entre viver, eu prefiro ser o cara que vive bem, que vai viver o melhor dessa terra. Acho que isso é bíblico aí também. E passaram tudo isso, né? Poxa, você deu aí vazão pra sua grana, ajudou a sua mãe, tá com uma situação melhor, vive hoje muito melhor, conseguiu sair da favela e tudo mais. Qual o conselho que você daria pra alguém que tá com o Murilo de, por exemplo, cinco anos atrás? Tá ainda na quebrada, tá ali, cara, se esfolando, acordando cedo, indo estudar, indo trabalhar. Às vezes não tem aquela grana pra fazer boas alimentações, né? Às vezes tá ali economizando pra tomar um refri, pra comer uma coxinha. Cara, essa é a realidade de muitos brasileiros, né? Infelizmente. Qual dica, conselho que, cara, você poderia dar pra essas pessoas pra eles mudarem o ciclo dela? Tipo, sair dessa jornada que muitas vezes a família dela tá inserida, que os amigos estão inseridos, e ir pra um outro estágio de vida como você conseguir alcançar? Cara, a primeira coisa, sem dúvida, é mudar a visão de mundo. E o que que isso quer dizer? Desde como você olhar pra condição financeira que você tá, pra vida que você está vivendo, e olhar e falar assim, cara, eu não aceito isso daqui. Eu não mereço estar aqui, me apresentaram isso, e não é por conta disso que eu tenho que aceitar e viver nessa condição pro resto da vida. entender que vai demorar anos pra sua vida ter uma boa transformação, né? Porque quem olha hoje, o Murelo, o favelário investidor, nossa. Mas assim, 2015 lá, eu tava fudido. Tava sem grana, 2016 devendo 20 mil reais. Psicológico muito abalado, por causa de dinheiro, né? Aliás, por causa da falta de dinheiro, e sobre várias necessidades ali. E outra coisa muito importante, é eliminar as pessoas ruins da qual você convive. Seja aquele amigo de infância, que não te agrega nada na vida. Seja aqueles colegas de trabalho que só fala de fofoquinha daqui, fica falando coisa dali. E nenhum chega e fala, pô, você quer crescer na vida? Porque eu também quero, né? O que você tá fazendo? O que eu posso aprender com você? E frequentar bons ambientes. E bons ambientes, não tô falando ambiente caro. Não tô falando ambiente que necessita de muito dinheiro. Mas, cara, vai em uma biblioteca. Quantas pessoas estão ali focadas em aprender algo novo, que você pode aprender com essas pessoas, se desenvolver. Filtra também o que você está consumindo na internet. Pô, se você é a pessoa que só fica vendo um meme. Só fica vendo o dancinha do TikTok. Fica vendo o Reels dando risada, isso ou aquilo. Cara, e em nenhum momento passar na sua cabeça, ou você dedica um tempo ali e te falar, nossa, eu vou aprender a cuidar melhor do meu dinheiro. Eu vou aprender sobre marketing digital, pra ver se eu faço alguma renda na internet. Ou, às vezes, a pessoa já tem uma profissão e fala, pô, vou assistir aquele podcast que tem aquele profissional da minha área, que ele é autoridade. Ele pode falar alguma coisa pra eu entender, aprender e aplicar no dia a dia do meu trabalho. Não fica vendo só besteirinha, porque, beleza, você pode até dar uma risada hoje, amanhã, mas, cara, e sua vida? Você é feita só disso? E é o que você falou da questão de ser provedor. Pô, tem gente da família de cada um aí, que, às vezes, tá contando com essa pessoa que está assistindo esse podcast. Sim. Então, você tem que olhar, você tem que ter uma visão de falar assim, tá, o que eu tô fazendo pra minha mãe, minha esposa, meus filhos, terem mais confiança em mim. Quando as coisas apertarem, elas vão correr pra quem? E pra onde? Vai ser pra onde eu estou? E pros meus braços, pra eu poder dar um auxílio? Ou elas não podem contar comigo? E eu não tô falando só questão financeira como um todo. Sim. Mas eu acho que o principal é filtrar com quem você anda, mano. Não é à toa aquela famosa frase que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você tá andando com cinco pessoas que só pensam em coisas negativas, só pensam na questão de fracasso, infelizmente, você vai ser a sexta. Só reclama do trabalho, só quer que se chegue a sexta-feira, reclama na segunda. Nossa, sexta-feira, hoje, rolê e tal. Cara, teve até... Eu acho que você lembra aquele caso de um moleque que ia trabalhar com a gente lá no Favelado Investidor? Sim. E que a gente tinha acabado de fazer uma reunião sobre um projeto novo. E a gente terminou a reunião e eu falei tá bom, vamos fazer. Eu sentei de um lado, o Vinicius sentou de outro pra fazer e o moleque tava arrumando a mochila. E eu falei, mas pra onde você tá indo? Ele, pô, é sexta-feira, oito horas da noite. Sextou. Eu falei, demorou então, na segunda-feira você não aparece mais aqui. E não apareceu. Então, assim, não é um tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Simples. Se ele acha que esse é o melhor caminho pra ele, assim como qualquer pessoa que tá vendo esse episódio tem que refletir em relação a isso, com quem você tá andando, o que que vocês estão conversando, o que que você está lendo, né, o que que você tá assistindo. Claro que você tem que ter seu momento de lazer, não tô falando pra ninguém ser um robô aqui. Final de semana eu também assisto minha Netflix, saio pra um shopping, algo do tipo, mas... Mas agora sim a vida é mais resolvida pra isso. Exatamente. Enquanto você tava lá e, cara, não sabia se ia bombar na faculdade e outra coisa, cara, é modo sobrevivência, vamos ralar pra sair disso aqui. Modo cavernoso. É isso. Se tranca lá e fala, ó, só vou sair daqui quando as coisas estiverem bem resolvidas. Caso contrário, eu ainda vou continuar aqui. É, mas acho que tem que ser. As pessoas, elas têm que ter esse olhar, né, igual no mundo de investimentos como um todo, cara. Você tá começando, por mais que é pouco o que você tá aportando, você tá aportando 50 reais por mês, 100 reais por mês, é pouco é, mas é o hábito que você tá fazendo. Então, às vezes, você vai ter que poupar mais, você vai ter que se privar mais nesse momento até criar esse hábito de, de fato, poupar. E aí você vai vendo outras coisas, né, porque quando a gente fala de investimentos, se você quer investir, tem basicamente duas coisas que você pode fazer. Ou você adequa o seu custo de vida pra baixo, pra você aportar mais, ou você busca ganhar mais, pra que aí você vai conseguir aportar, mesmo mantendo o seu padrão de vida atual. Então, ou você corta o cafezinho, como muitas pessoas falam pra cortar o cafezinho, comprar roupa de brechó e afins, não é a linha que eu quero seguir. Dois. Eu prefiro, cara, extrapolar. Dá pra ganhar mais, dá pra fazer coisas diferentes, mas muito do que você vai fazer pra isso é determinado pelas pessoas que você convive. Então, se você tá vendo esse podcast, inclusive, cara, parabéns, porque você faz parte de um seleto grupo de pessoas que não tão vendo, por exemplo, piadinhas agora na internet. Tão vendo conteúdo um pouco mais denso, mas que, cara, é aí que vai trazer a grande mudança, né, que foi o que mudou a minha vida, é o que mudou a sua vida, e, cara, eu quero que mude ainda mais, né, acho que a gente chega num patamar que não é mais uma escolha só financeira. Acho que é que legado que a gente vai deixar, porque se eu conseguir romper com a barreira da arrebentação que a gente falou, eu vou manter essa metodologia só pra mim? Cara, tem muitos brasileiros que precisam entender isso daí. E acho que um ponto que eu também iria acrescentar é visite lugares legais. Boa. Porque acho que tem muitas pessoas que elas pensam assim, ah, isso aqui não é pra mim. Às vezes até mesmo a sua mãe poderia falar pra você, Murilo, cara, isso não é pra você. Não, eu já, não falando que não era pra mim, Murilo, mas minha mãe já sentiu desconfortável em alguns ambientes mais chiques, vamos dizer assim. E aí é justamente aquela quebra de crença que você tem que falar, não, mãe, você merece estar aqui. Não, mas como assim não é pra mim? Entendeu? Não, se não é pra mim, agora que eu vou me esforçar o máximo possível pra estar nesse lugar. Então, assim, em 2016, o que me ajudou muito em investir mais na Bolsa e me dedicar forte nisso é que eu fiz a minha primeira viagem internacional pra Miami. Cara, quando eu conheci os Estados Unidos, eu conheci Miami, vi os carrões, vi a vida que a galera vivia, eu falava, meu irmão, eu quero isso todo ano. Eu quero viver, cara, uma viagem internacional por ano pra conhecer outras culturas, outras pessoas. Poxa, eu sempre gostei muito de inglês e lá eu pude praticar mais. Então, tá lá, me ajudou muito nesse sentido. E, poxa, hoje, graças a Deus, dá pra fazer várias viagens internacionais por ano. Estava em Miami há algumas semanas, vou de novo pra lá em algumas semanas. Então, acho que é muito importante isso, né? Você conhecer alguns lugares diferentes, porque aí você vê aquilo, né? Putz, você vai num restaurante legal, você vai em um lugar legal, você anda em um carro legal, você usa aquilo como motivador pra você trabalhar mais, pra se dedicar mais, pra investir mais, pra conseguir alcançar aquele objetivo. Sim. Porque se você se nivela por baixo e fala, ah, aquilo lá não é pra mim, cara, aquilo que você tá tendo ali, tá bom. Ah, eu tô com um celularzinho aqui, tá legal. Tô morando aqui na casa, putz, a casa não tem reboco, ah, mas tá legal. Putz, minha cama aqui, eu deito na cama, é um colchão que parece uma pedra. Ah, tá ok. Eu acho que não é assim, quando você prova coisas boas, acho que isso te motiva a trocar por resultados maiores e melhores, né? Cara, no dia que eu ouvi do Conde, que é o fundador da Condezilla, ele falou assim pra mim, paladar não regrite. Na época eu não entendi. Hoje eu entendo muito bem. E quando você falou sobre ganhar mais, existe ali duas opções. Ou você vai diminuir o seu padrão de vida mais ainda, pra você ter uma sobra e conseguir aportar mais, ou você vai fazer mais dinheiro. Por anos, eu acreditei que era muito difícil fazer mais dinheiro. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que quando você tem o conhecimento certo, a estratégia certa, isso eu tô falando de digital, de internet, né? Que é onde a gente acaba dominando. E você fazendo tudo certinho, e obviamente tem que ter uma paciência, não é da noite pro dia, como várias pessoas também vêm nessa ideia. Mas quando você entende como fazer, não é tão difícil assim. Você, obviamente vai ter alguns obstáculos, imprevistos, mas quando você tem ali uma metodologia, um passo a passo, você fala, tá, vou fazer de novo. E dá certo, faz de novo. E dá certo, você aumenta a sua renda e você consegue aportar mais. Cara, aí tudo começa a acontecer. Então você usa os dois pilares, vamos dizer assim, pra potencializar pra você chegar na sua riqueza, que é o quê? Fazer mais dinheiro e multiplicar esse dinheiro. É o que você falou, pô, você tem lá 100 contos, 50 reais pra investir por mês. Cara, tudo bem. Pode ser um começo assim como foi no meu também. É muito mais pelo hábito do que pelo valor financeiro que você tá colocando. E é o que eu sempre falo assim, é possível você começar a investir com pouco, mas eu não quero que você invista pouco pro resto da sua vida. Não faz o menor sentido. todo 10 anos aportando 100 reais. Então tipo, às vezes, eu recebo às vezes na caixinha de perguntar, Murilo, e se eu investir 200 reais durante 20 anos? Eu falo, mano, tira essa ideia da cabeça, mano. Tira essa ideia de você investir 200 reais durante 20 anos. Você pode falar assim, ó Murilo, hoje eu estou começando a investir com 200 reais. Eu sei que 200 é o mínimo, mas eu vou buscar extrapolar isso. É o mínimo que eu consigo hoje. mas o que eu posso estar fazendo pra aumentar esse aporte? Ah, eu falo, tá, tem a opção aqui de você entrar no marketing digital, se você vai empreender. Ah, não é meu perfil. Então tenta seguir uma carreira dentro de uma empresa da qual você vai ser reconhecido pelos seus resultados, aumento salarial e por aí vai. Que existem N caminhos. Mas uma coisa é certa. As pessoas têm que tirar essa mentalidade pequena mesmo de receber o mínimo. Porque eu acho que o brasileiro ele foi tão acostumado a ouvir de que, ó, o salário mínimo aumentou pra X. Ah, você vai receber um auxílio X. É sempre o mínimo. Eu falo, você não merece o mínimo. Se nivela por cima e não por baixo, né? Entendeu? Tipo, eu entendo que tem algumas pessoas que hoje recebem o mínimo e tem a questão da necessidade, mas é justamente nesse ponto que eu falo assim, tá, hoje você recebe isso. Você está feliz com o que você está recebendo? A pessoa vai falar, não. Porque ninguém se contenta com o mínimo. E o que você está fazendo pra sair desse mínimo? Isso, não é nem se contentar. Muitos se contentam. Sim. Mas poucos são felizes com o mínimo que está recebendo. Não tem como. Então, tipo, cara, você não gostaria de estar recebendo mais pra você dar aquela bicicleta pro seu filho no aniversário? Né? Ou pra você comprar aquele presente pra sua mãe no dia das mães que está chegando? Então, assim, as pessoas têm que desbloquear literalmente esse pensamento de escassez como um todo. Né? Eu falo que uma parte da minha vida eu tive esse pensamento de que quando eu era lá do primeiro trabalho de ajudante de padeiro pra ir pro cartório, eu sempre pensava, pô, mas será que pago o salário mínimo? Porque era estágio, então não era obrigatório pagar o salário mínimo. Então, em algum tempo a minha cabeça foi assim até que eu comecei o quê? Ler sobre livros que durante algum tempo foi destravando esse tipo de pensamento, esse tipo de crença. E é isso que eu falo pessoal, eu falo, mano, começa com o que você tem e melhore no processo, né? Não fique só no mínimo, no mínimo que ninguém merece isso. Show de bola. E aí é isso que você falou, né? Acho que o pilar pro enriquecimento de qualquer pessoa tá baseado em três coisas, né? Aportes, bons investimentos e longo prazo. Quem consegue fazer isso, quem faz bons aportes, faz bons investimentos que conseguem ali render a sua grana acima da inflação e consegue ali ter um horizonte de investimentos maior, cara, consegue multiplicar a grana muito, né? Warren Buffett é um dos maiores investidores da história, figura ali entre os top 10 da Forbes de pessoa com mais recurso financeiro, tem ali 90 e poucos anos e cara, muito da grana dele foi feito a partir dos 60 anos, né? Então ele era uma pessoa meio que normal ali até os 30, 40. Depois que, cara, quanto mais tempo você tá fazendo aquilo é um efeito bola de neve que você tem. É incrível. E dado esse contexto, eu queria entender de você, Murilão. Como que você investe hoje? Onde você tá vendo oportunidade? Sei que você gosta de pensar de uma forma mais ampla, tem investimentos aqui no Brasil, tem investimento aqui no exterior, investe também em cripto. Então, como que você tá se portando dado esse cenário de incertezas Brasil, juros aqui mais elevado, bolsa lá embaixo, mas cara, você não tem uma sinalização de melhora da bolsa, talvez possa eventualmente tá piorar, cenário macro, né? Mundo um pouco mais complicado, conflitos rolando, criptomoedas aí, corrigiram bastante, depois você vê a galera olhando como alternativa aí ao dinheiro como a gente conhece, como a quebra dos bancos americanos. Dado todo esse contexto, como que o Murilão tá investindo? Cara, é o que você falou, o meu patrimônio hoje, quando eu falo em bolsa, é bem diversificado, em mercado financeiro, porque tem renda fixa também. Tem uma parte em renda fixa, mais precisamente ainda assim, minha reserva de emergência e uma reserva de oportunidade, então tá aí um CDB com liquidez diária. Estou avaliando alguns títulos do Tesouro pré-fixado em relação de se tiver algum sinal de abaixar os juros, que eu acho um pouco provável no momento. São 18 semanas que a expectativa de inflação tá aumentando constantemente. Então, a ideia é que os juros não vêm cair agora, mas ainda assim eu tenho essa parte em renda fixa. E quando eu falo de renda variável, Bolsa Brasileira, eu tenho boas empresas pagadoras de dividendos e algumas de crescimento. São poucas, inclusive, em relação a crescimento. Tenho apenas um ETF, que é o Gold 11, ligado ali ao ouro, que eu acho que é uma maneira de eu deixar o meu patrimônio menos volátil, vamos dizer assim, como se fosse uma reserva de valor. E aí eu tenho investimento lá fora, falando de Bolsa Americana. tem o S&P 500, o índice como um todo, e que basicamente só tá lá, porque hoje eu enxergo a Bolsa Americana um pouco cara, em consideração se a gente for comparar em relação ao PL, porque a Bolsa Brasileira tá muito barata. E aí, quando a gente fala de Bolsa Brasileira, antes que eu me esqueça, tem os fundos imobiliários. Boa. Tenho bons fundos imobiliários, sempre tô apostando lá. Centavos hoje, milhares amanhã. Centavos hoje, milhares amanhã. E que basicamente, quando eu não vejo uma boa oportunidade de reinvestir, eu deixo na minha reserva de oportunidade até eu enxergar alguma coisa. Eu tenho o cripto, que a gente teve uma alta nos últimos meses, e que eu mantive o meu capital desde 2020, em cripto, vendi pouca coisa, principalmente sobre Bitcoin e Ethereum, que pra mim cresceu mais ainda nesses últimos meses. Tenho o Matic ali também, que gosta um pouco. E tô estudando o DeFi lá, mano. Você passou acesso, já fez minha primeira pool lá. Boa. Mas coloquei pouca coisa, acho que coloquei cem reais, duzentos reais, alguma coisa assim, só pra ver como tava funcionando. Mas nos próximos... Vai dar uma acelerada aí no DeFi. Vai dar uma acelerada. mas eu acho que pra todo investidor é a maior lição de todas, é a diversificação e principalmente eu acho que paciência pra você ir montando a sua carteira. Porque eu vejo um erro de algumas pessoas, pelo menos pra mim, não digo que é um erro, digo que é um pouco mais apressado em relação ao processo que o cara tem lá. O cara investe trezentos reais por mês. Ele quer sair comprando dez empresas, dois fundos imobiliários, um pedacinho de cripto com esses trezentos reais de uma única vez. Eu falo, não. Começa com, obviamente, com bons ativos ali que você conheça bem e vai formando posição aos poucos nesses ativos e aí você vai diversificando aos poucos. Até porque vão, vai surgir outras oportunidades em outros ativos que às vezes você nem investiu ainda. Ou você só tava ali na ideia de alocar dentro do seu patrimônio. E foi o que eu fui fazendo através da minha carteira. Então, lá atrás, primeiro eu formei minha reserva de emergência. Falei, tá, agora eu vou pra bolsa de valores, vou em ações. Aí eu formei um pouquinho de capital ali de patrimônio na Itaúsa e em paralelo Taesa. Então, eu não saí comprando Itaúsa, Taesa, WEG, isso, aquilo. Falei, não, deixa eu formar um pouquinho aqui porque quando eu receber um bom dividendo de alguma dessas duas é mais o meu aporte, eu vou conseguir já formar os outros pilares. E foi assim ao longo do tempo é o que eu vou fazendo hoje. Claro que com o aumento de aporte esse processo é acelerado. Porque antes você ia investir com R$300, agora você fala pô, tenho R$600, agora tenho R$1.000, R$1.500, R$2.000. Aí você consegue acelerar esse processo da diversificação. Mas a lição principal eu acho que é essa. entender principalmente a questão de juros e inflação aqui no Brasil, hoje que isso é bem nítido, o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, como eu falei, na minha opinião a bolsa está um pouco alta lá, então não enxergo tantas oportunidades assim. E cripto tem muita oportunidade, então se às vezes o cara não quer se expor somente à valorização, tem a questão do DeFi. Sim. Como todo que assiste lá o Curso do Rodolfão, que em dois dias eu matei tudo e já fui fazendo. Olha aí. Em dois dias. Aí sim. Eu falei, mano, já era, agora estou no DeFi, esquece. É isso. E é isso, eu acho que não, eu não vou falar que não tem muito segredo, o segredo é o conhecimento de você estudar ali. Mas tem muita coisa que, cara, não tem grande segredo. Tem segredo você ter um corpo saudável? Não, você sabe, não, o pior, você sabe o que tem que fazer. Sim. É comer bem, treinar e descansar. Sim. E beber água, ponto. A maioria faz, não? Não faz. Não faz. Putz, eu vou preparar minha comida? Não, vou pedir no iFood que chegue mais rápido. Só que aí, às vezes, não vai pedir uma coisa tão saudável, pedir outras paradas. Aí você vai tendo problemas, né? Aquilo que é muito de curto prazo, você tende a ter problemas, né? Tem uma frase que é bem interessante, né? Que diz um pouco assim, aquilo que muito custa, muito vale. Então, quando você pensa numa carteira de investimentos, cara, quando você tem uma carteira grande, custa deixá-la daquela forma. Mas, cara, é algo que... Mas quando fica... É incrível, porque é uma questão de hábito. Quanto mais você aporta, mais você quer aportar, mais você quer ver a sua carteira crescer e mais você quer se dedicar pra aquilo. e em termos proporcionais, né? Como que tá a sua carteira hoje? Porque a gente falou de tudo aquilo que você tem, mas você tá mais defensivo no sentido de ter mais renda fixa, você tá, enfim, correndo um pouco mais de risco, se expondo aí mais a assunto do Brasil, a criptos, como que tá essa divisão? Evidentemente, galera, vocês não vão replicar isso daí, mas só pra entender um pouco do quanto que o Murilão tá, enfim, otimista em relação... Otimista ou pessimista em relação ao cenário atual aí? Ah não, brasileiro, eu tô meio... Peraí que tá carregando ali o celular, galera, talvez levam cinco minutinhos porque a conta dele parece o número de celular, né? São tantos dígitos que estão aparecendo ali que levam um tempo para carregar, mas vai dar certo, viu? Cara, vamos lá. Tá bem arriscado. Bem mesmo. Nossa, até assustou, né? Nossa, vou ter que rebalancear aqui a carteira. Tá, vamos lá. Tenho 20% no exterior. Legal. 20% em renda fixa. Tá, então já dá 40%. Tenho mais 20% em ações... É 22, né? Ações Brasil. 60. Mais 10% em fundos e o resto em cripto. Então tem 20% em cripto. É, isso, isso. Isso que tá começando a entender agora do DeFi, galera. Quando ele entender mais, você vai ver o Murilão. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Não, isso é a solução de estar investindo em outros mercados. E lembrando, né, galera, você que quer investir aí, seja no mercado brasileiro ou no mercado americano ou até mesmo cripto, né? Tem todas essas soluções aí que você consegue fazer pela Nomos Investimentos, que é um escritório credenciado aí com a XP. Tem toda a assessoria que vai te ajudar aí a dar esses passos. Tem ETFs que vocês podem utilizar para isso, né? Como o Murilão falou, putz, às vezes comprar os ativos individualmente leva tempo. Cara, você pode comprar um ativo só que vai replicar vários, né? Você pode comprar um Hash11 da vida por a Bitcoin, Ethereum e outras criptos e é um ativo só e acabou. Então é muito mais fácil você disciplinar do consistente com pouca coisa do que pensar em ter uma carteira com 20 ativos com mil reais. Não faz tanto sentido. O link está aí na descrição para que vocês possam conhecer. E Murilão, cara, eu sempre gosto de perguntar aqui para as pessoas quando a gente está indo para o final do podcast algo que é muito importante. Porque, de novo, a gente já falou aqui, é muito legal investir. É muito legal você ver a sua grana crescendo. Só que dinheiro por dinheiro é só mais um número que está ali. É muito legal você, de certa forma, materializar esse dinheiro. Usar para alguma coisa. Talvez eu já sei a sua resposta. mas o que que investir te trouxe de resultado financeiro que você viu assim, tipo, você tangibilizou, você trocou isso daí para ajudar alguém ou por alguma experiência ou por alguma coisa e você falou, cara, valeu a pena investir. Tipo, valeu essa jornada, valeu o tempo de estudo, valeu ter estômago para superar quedas. Porque, cara, quando eu vejo essa parada aqui você fala, irmão, venci. Tá. Vou falar duas coisas. acho que a primeira você já sabe que é a casa da minha mãe. Então, juntando esse dinheiro, investindo mensalmente, aumentando o aporte, conseguir realizar esse grande objetivo, sonho que eu tenho na minha vida. E o segundo está em relação a ajudar amigos, vamos dizer assim, que alguns precisaram, né, eu tenho um mantra que eu não empresto dinheiro. Dependente da história triste, a pessoa pode falar, nossa, meu Deus, aconteceu uma tragédia, isso, aquilo, fudeu, eu falo, mano, eu não vou te emprestar. Eu dou o dinheiro para a pessoa. Porque eu prefiro mil vezes. É claro, se eu tiver a condição ali financeira de poder fazer isso. E também se faz sentido o que a pessoa vai pedir, né, já tiveram pessoas que me pediram, Rodolfo, me empresta cinco mil reais aí, tipo, o cara está sem trabalho, está sem nada, me empresta cinco mil, cara, como você vai me pagar? Tipo, mas isso aqui é o que? Isso aqui é viajar para onde? Você vai para o Guarujá? Nem me chamou, tá ligado? Mas assim, é de algumas pessoas que precisaram mesmo de um suporte financeiro e graças a Deus eu tive para poder ajudar e que não fez falta para mim. Então, eu não perdi nenhum amigo, nem parente ou algo do tipo, porque eu não esperava aquele dinheiro de volta, mas contribuí. Então, eu acho que é isso. E de uns meses para cá também eu venho lendo bastante a Bíblia e tem, não vou lembrar o livro, o versículo, enfim, que eu leio bem aleatório lá não numa ordem. Mas tem uma passagem lá que fala que a gente tem que ajudar os necessitados, vamos dizer assim. E eu acho que fazendo bem esse papel, eu acho que me ajuda de alguma maneira até desapegar do dinheiro. O dinheiro é bom, é da hora a gente ter, investir, conquistar nossa casa, viagem, carro, isso, aquilo. Você não fica refém do dinheiro e ele passa o seu servo. Eu acho que o perigo é você ser apegado, tipo, falar, nossa, sem dinheiro minha vida acabou, tá ligado? Eu acho que é aí que entra o perigo, ao contrário de que sem mim o dinheiro não vale nada. Sim. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar mais nesse sentido. Então, eu acho que quando eu faço alguma doação, seja para a igreja que eu frequento, para algumas ONGs que eu troco ideia ou para alguma pessoa que eu conheço que está precisando, isso me ajuda muito e isso eu já percebi a desapegar do dinheiro como um todo. É tipo assim, mano, se eu tenho é para poder ajudar alguém, tá ligado? Não é só por ter. Sim. Porque é o que você falou, dinheiro por dinheiro é só um número lá. É, dinheiro vai e vem. Exato. Mas é o que você faz com o dinheiro que vai fazer aí toda a diferença e quem você consegue ajudar que está ao seu redor que vai fazer a diferença também e principalmente, né? Saber que a partir de agora quem vier do Murilo em diante vai ter uma vida melhor, não vai ter que passar por todo o perrengue que você passou porque eu acho que é isso, né? A ideia foi ganhar dinheiro para você usufruir, mas também para mudar a geração que vai vir a partir de você. E se você curtiu aqui esse podcast, por favor, aproveita para deixar aqui o seu like, para se inscrever, para seguir o Murilão aqui nas redes sociais aqui. Murilão, valeu demais pelo papo. Tamo junto, Rodolfão. Não vai ser o último podcast, já perdi a conta de quantos podcasts que nós já gravamos aqui. E é sempre legal isso, galera. Sempre tem uma reflexão, sempre tem uma coisa nova. Aproveita para seguir também o canal de Cords que está por aqui e tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.